Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos, eu sou Vinícius e nesse vídeo eu vou comentar aqui junto com vocês uma matéria que eu encontrei durante as minhas pesquisas sobre Marvel Legends. Essa matéria aqui trata sobre o Top 10 melhores Marvel Legends que a Toy Biz lançou, então a gente vai fazer um comentário aqui e posteriormente eu vou elencar minha própria lista Top 10. A lista começa apresentando que foi a Toy Biz que ela reinventou o ramo de action figures super detalhadas na escala 6 polegadas que foi a coleção Marvel Legends e que cada figura era super posicionável, vinha com HQ, vinha com a base, um diorama, uma coleção que na época era uma coisa de muita qualidade em relação a outros produtos que eram encontrados no mercado, por isso que foi uma coleção que fez muito sucesso. Começando com o Top 10 aqui, a gente tem a máquina de combate, eu acho super justo essa figura ocupar um lugar nesse Top 10, eu tenho essa figura, tem review dela aqui no canal, ela é muito articulada, tem um excelente molde, vem com muito acessório galera, muito efecto. Se vocês puderem dar uma conferida depois lá no review que eu trouxe, vocês vão perceber como é uma figura muito bonita até os dias de hoje, então imagina isso para a época. Vamos passar aqui para o Top 9 que é o Duende Verde, mais uma figura que é super justo ela ocupar um lugar nesse Top 10 ao meu ver. Continua um excelente exemplar até os dias de hoje, na minha opinião, ela tem uma excelente escultura, pintura, em contexto geral, ela é mais bonita do que o Duende Verde lançado pela Hasbro, isso é a minha opinião. Embora ela seja um pouco esguia para o que a gente tem de padrões da coleção Marvel Legends hoje. No Top 8 a gente tem aqui o Motoqueiro Fantasma da Série 3, mais uma figura justíssima nesse Top 10. Isso aqui para a época galera, eu acho que os colecionadores piraram quando viram o lançamento dessa figura. Se eu não me engano a Série 3 saiu ainda no ano de 2002, ou foi 2003, mas acho que foi 2002. Para a época, sem sombra de dúvida, era o que a gente tinha de melhor em relação a figuras da Marvel. E como vocês estão vendo aqui, 10 dólares galera, era um preço assim, muito acessível acredito eu, lá para os norte-americanos. Se você levar em consideração que hoje uma Marvel Legends é 25 dólares, então assim, é menos da metade do preço que a gente tem hoje. No sétimo lugar, a gente tem a figura da Fênix, um visual muito parecido com o que a Hasbro anunciou recentemente. Tanto ela quanto esse Motoqueiro Fantasma que a gente mostrou antes. São duas figuras que a Hasbro relançou, vamos dizer assim, na coleção Marvel Legends. O mesmo visual, as mesmas bases, os mesmos acessórios. A próxima figura aqui da lista no top 6 é a Hulk Buster, que saiu na Wave Legendary Riders. É uma Wave bem controversa, porque a gente tem excelentes figuras, ao mesmo tempo que a gente tem péssimas figuras. Foi uma linha que já saiu aí para o finalzinho da coleção Marvel Legends da Toy Biz. E tem muita gente que ama essa figura da Hulk Buster, que acha ela uma excelente figura, muito bonita e etc. Mas já eu não consigo ver tanto com esses olhos. Ela é bem fiel à representação da época que ela procurava trazer. Sinceramente, eu não gosto. Para mim, eu acho ela bem desproporcional. Não gosto muito das cores, dos detalhes. E você imagina aí, pessoal, que na época isso custava 10 dólares. Parece que era um preço padrão e hoje a gente não vê mais esse padrão. Na coleção Marvel Legends é figura que sai a 35 dólares, outra que sai a 25. Então, antigamente, eu acho que era bem mais padronizado. Essa questão de valor das figuras, valor de lançamento. A próxima figura aqui da lista é o Pyro. Infelizmente, o site não está carregando a foto, mas eu vou deixar uma imagem dele aí. É uma figura muito bonita para a época, mas hoje a gente já tem a mesmíssima representação do Pyro. Num tchupack que saiu com a Vampira. Para mim, essa figura da Hasbro é bem melhor do que essa da Toy Biz, tá, galera? O top 4 é o Apocalipse da série 7. Essa figura aqui, com toda certeza, merece um lugar nessa lista. Inclusive, é uma figura que eu ainda quero ter ela na minha coleção. Não tive a oportunidade de comprar ainda, porque sempre quando eu acho que está a um preço bem alto, é uma figura que o pessoal costuma valorizar bastante ela. No top 3, a gente tem o Deadpool da série 6. E eu acredito ser uma das figuras mais pirateadas da Toy Biz. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar esse negócio de colecionismo, de action figure, eu lembro de ver essa figura do Deadpool lá em inúmeros anúncios. Então, assim, era uma figura que era vendida de carrada. Tipo, era um preço muito acessível na época. Eu acho que devia ser em torno de R$60, R$70, coisa do tipo. Hoje deve estar em torno de R$110, R$120. Ainda você encontra. Essa é uma das poucas figuras da coleção Marvel Legends da Toy Biz que vinha com cabeça extra. Sem falar da cabeça extra, a gente tem uma de acessório nesse boneco. Tem base. Tem esse bichinho aqui que eu esqueci como é o nome dele. Acho que é Dolby. Dolby? Não vou lembrar. Mas, enfim, é uma figura super valorizada na coleção. Se eu não me engano, ele usa o mesmo molde de corpo daquele demolidor que eu já trouxe e review aqui no canal. Vou deixar linkado aí em cima. Em segundo lugar aqui, o site está trazendo o Cable. É uma figura que com certeza merece um lugar nessa lista. Não sei se exatamente no segundo lugar. Eu acho que isso aí é bem controverso. É o meu Cable oficial da coleção até os dias de hoje. Se ele não fosse tão esguio, ele ficaria melhor na coleção Marvel Legends atual, junto com os demais personagens da Hasbro. Mas, infelizmente, a Hasbro adotou meio que um padrão diferente de 6 polegadas do que a Toy Biz utilizava. E quando você compara esse Cable aí com outras figuras, ele pode parecer um pouco magro demais ou esguio demais em relação às demais figuras da coleção. Aqui o site traz menções honrosas a uma figura do Justiceiro Wolverine e do Bishop. Esse Justiceiro aqui vem com uns acessórios bem legais, inclusive uma base que é quase que um diorama sozinha desse boneco. Ele tem umas articulações meio duvidosas, mas pra época eu acho que é muito ok. Esse Wolverine aqui também é uma representação muito legal. O traje aqui é o traje que eu acho mais bonito do Wolverine. Tem relançamento já dessa figura na coleção Marvel Legends da Hasbro, mas pra época essa daqui eu acho que é uma das melhores figuras do Wolverine. E o Bishop, pra mim, essa representação aqui ainda continua sendo a melhor da coleção Marvel Legends. Me desculpa aí quem gosta daquele Bishop X-Men 97. Essa figura tem uma excelente escultura, galera. As articulações delas são um pouco travadas, mas eu acho que todo o restante compensa como acessório, escultura. A aparência em si que utilizaram de base pra fazer esse Bishop aqui pra mim é a melhor disparada, beleza? E agora, entrando no top 1, é uma figura que, segundo o que eu andei pesquisando já, na época de seu lançamento, revolucionou, né? Entre aspas, a coleção. Porque figuras desse porte, até então, eu acredito que não haviam sido lançadas. É uma figura maciça, pesada, muito grande. A Hasbro, hoje em dia, quando lança figuras assim nesse porte, geralmente é figura buff. Depois é que ela faz um relançamento. Até então, se eu não me engano, a Toy Biz não trabalhava com o conceito de figura buff. Então, o Will Garnalto saiu numa wave regular, né? Na série 6. Pra época, ela tinha o que era de melhor. Atualmente, a gente pode fazer uma consideração ou outra, principalmente em relação à proporção dos membros, a articulação ali do tronco, que não é das mais funcionais. Existe, mas é mesmo que não dê. Em relação à escultura e à aparência, de uma forma geral, essa figura, pra mim, é nota 10, galera. E agora eu vou apresentar pra vocês o meu top 10. Começando pelo décimo lugar, a gente tem aqui essa figura do Abominável. É uma figura que eu tenho na minha coleção. Eu considero uma excelente representação do personagem. Inclusive, muito parelha com as representações que a Hasbro tem trazendo. Bem melhor do que aquela do Gameverse. Se essa figura aqui tivesse uma maior flexibilidade no tronco dela, com certeza, eu acharia ela bem mais interessante. Às vezes, a gente tem uma noção que a Toy Biz fazia. Uma figura ou outra, muito magrelinha e tal. Meio desproporcional com o que a Hasbro tem hoje. Mas essa representação aqui do Abominável continua muito, muito interessante até os dias de hoje. Aqui só pra vocês terem uma noção de como a escultura de rosto dela é muito boa. Toda a pintura, questão do sombreamento. Todas essas saliências que ele tem aí ao longo de todo o corpo dele. É, de fato, uma representação muito boa do personagem. Mas, infelizmente, como eu disse, ela encontra aí algumas limitações de articulação. Principalmente na região do tronco. Isso é o que me faz colocar essa figura no décimo lugar. No nono lugar, a gente tem essa figura do Fera. Que também, pra época, eu acredito ser uma das melhores figuras que a Toy Biz trouxe pra gente. Eu diria até que ela se parece muito com o Fera que a Hasbro trouxe pra gente. Porém, com algumas limitações também. Como vocês podem perceber aí nas pernas. Ele tem um tipo de articulação que hoje, pra gente, é muito ultrapassado, né? Uma espécie de corte. E, dependendo de como você posiciona a figura, fica uma coisa bem estranha mesmo. Fica um buraco gigantesco. Mas, é uma figura extremamente articulada. Como vocês podem ver aí nessa segunda imagem. Só ali na região da coxa, ele tem pelo menos quatro articulações. Ou são três, né? Fora as do joelho. Tem articulação na canela, no pé, no ombro. E o que peca aí, de fato, é só a questão do tronco, né? Que não tem uma articulação borboleta e nem articulação no abdômen. O top 8 vai pra figura da máquina de combate. Que ela já tava, né? Naquele top 10 do site. É uma figura que eu também considero muito bonita até os dias de hoje, né? Tem uma na minha coleção. Eu já falei um pouco sobre ela na primeira parte do vídeo. Então, aqui eu vou me deter apenas a mostrar mais imagens. Aqui no meu top 7 eu coloquei o Cable. Também tava na outra lista. Então, eu vou me deter aqui apenas a mostrar mais algumas imagens. E citar essa variante. Vocês podem ver aí. Ele tá com colorações um pouco diferentes. Mas o rosto, o braço, os acessórios são todos iguais, beleza? Inclusive, essa motinha aí, muito estilosa. No top 6, a gente tem essa figura do Deadpool. Que eu também já citei na primeira parte do vídeo. Optei por colocar ela aqui no top 6. E a gente pode ver aqui mais algumas imagens da figura. Olha só que escultura boa, galera. Essa da cabeça extra. Como vocês estão vendo aí, a expressão facial é bem psicopata, né? Com cores muito bonitas pra época, tá? No top 5, eu coloquei o Apocalipse. Mais uma figura que também tá na primeira parte do vídeo. Pode até soar um pouco repetitivo, galera. Mas eu concordo bastante com algumas figuras que estão lá naquele top. Mas vocês vão se surpreender aí com o top 1. Essa figura aqui do Apocalipse, como eu falei na primeira parte, tem muito interesse em adquirir ela até os dias de hoje. Espero que um dia eu consiga pegar uma representação pra minha coleção. Porque eu acho muito maneiro. No top 4, a figura do Duende Verde aparecendo novamente. Como vocês estão vendo aí, essa Wave que montava a Baffe do Massacre trouxe muita figura bacana, galera. E vale citar também que essa figura do Duende Verde vinha com a variante. Onde tem a cabeça do Norman Osborn e ele segurando a máscara na mão. Um ponto negativo nessa figura é que na figura regular, a abóbora vem colada na mão dele. E nessa figura variante, uma vem com a abóbora colada e a outra vem com a máscara colada. Então, você ficava meio que com as duas mãos do boneco inutilizado pra fazer qualquer outra coisa, né? A Toy Biz parece que não se ligou muito nisso na época de produzir a figura. A gente tem aí o top 3 com a figura do Colossus. Isso aí é o Colossus oficial da minha coleção até os dias de hoje. Sem sombra de dúvidas, a galera deve ter ficado doida pra adquirir esse boneco aqui. Porque é uma representação muito boa. Olha só essa base que acompanhava o boneco, né? Uma parte destruída do peitoral ali da sentinela. E de fato, é um acessório que agrega muito valor à figura, sem sombra de dúvidas. Como vocês podem ver aí, ele é muito bem articulado. Tem articulação na canela, tem articulação no tronco. Infelizmente, é uma articulação simples no cotovelo. Mas ali no joelho já tem uma articulação dupla. Quem quiser ver o review dessa figura também, já tem aqui no canal. O meu top 2 vai pra figura do Hugernout, né? Como vocês viram, é uma figura que eu pago muito pau. Tenho na minha coleção, como eu já disse. E olha só uma imagem aqui dele sem a máscara, galera. Como é interessante a escultura, né? Como é representativo essa questão da maldade no sorriso dele aí. Eu gosto muito do que a empresa trouxe na época. É uma figura, vamos dizer assim, desajeitada, né? Porque ela é muito grande. Olha aí a questão da proporcionalidade dos membros superiores, né? Como eu tinha falado, é um negócio que fica bem aparente nessa segunda imagem. Eu cheatei aqui e botei algumas figuras nas missões honrosas. Começando por essa figura do Motoqueiro Fantasma da série 3. A próxima figura também é do Motoqueiro Fantasma, só que série 7. Essa figura aí também é muito bonita, pessoal. Mas é daquelas figuras que é super valorizada. Inclusive lá no exterior. Acredito eu que agora com o relançamento da nova figura do Motoqueiro Fantasma vai dar uma caída no preço dela. E a próxima figura é o Vingança da série Legendary Riders. Eu trouxe essa figura aqui, galera, pela importância ao meu ver que ela tem na coleção. É a única representação do Vingança que a gente tem na coleção Marvel Legends. Eu já trouxe review dessa figura aqui no canal. E pra mim permanece uma excelente figura até os dias de hoje. Ela é muito bem esculpida, pessoal. Muito bem esculpida mesmo. Bem articulada. Ela só vai ter uma limitação ali no tronco. Mas isso era meio que recorrente na coleção Marvel Legends da Toy Biz. Dependendo do modo da figura, eles não botavam articulação no tronco. E vamos conhecer agora o meu top 1. Pra mim essa daqui é a figura mais legal que a Toy Biz produziu, galera. Tenho também na minha coleção, como vocês podem ver aí, o Arman X vinha com uma cabeça extra. Vinha com uma base, que é aquele tanque, né? Onde foi injetado no corpo dele o adamantium. Além dessas baterias que era quando ele era colocado, né? Pra testes no meio do mato lá da floresta. Pra suportar o equipamento que monitorava ele. Porque ele era meio que controlado. Eu acho que muito do que me fez colocar essa figura no top 1. É o fato de eu ser muito fã dessa história do Arman X do Berenson Smith. E eu gosto muito dessa figura, sem sombra de dúvidas. Também já tem review dela aqui no canal, beleza? E pra finalizar, pessoal, eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários. Qual é o top 10 de vocês? Quais são as figuras da Toy Biz que vocês colocariam nesse top 10? Uma ou outra figura vai estar repetida, né galera? Porque algumas figuras diria que são meio que unanimidade entre os colecionadores. Mas deixem aí nos comentários qual seria o seu top 10. Eu sou muito curioso porque uma figura ou outra a gente não imagina que a galera goste tanto e acaba aparecendo em uma lista, né? E vale ressaltar também que eu não coloquei aqui as figuras de pack, né? Aqueles 2 pack, 3 pack, face off. Que era com 5, 6 figuras. Às vezes até 7 figuras que a Toy Biz lançava. Nenhuma dessas figuras estão aqui na lista. Uma ou outra poderia estar com, por exemplo, aquela figura do Venom. Que é o Venom oficial da minha coleção. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa teu like. Deixa aí seu comentário com o seu top 10. Ou qualquer outra coisa que você queira comentar também. Considera que se tornasse membro do canal. É baratinho e você vai estar me ajudando muito. E me incentivando a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E levando essas curiosidades e informações para mais e mais pessoas. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.